Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em outubro de 1978, um jovem chamado Frederick Valentich decolou de Melbourne, na Austrália, para o que seria um típico voo de rotina, talvez até um treinamento para melhorar as suas habilidades. Mal sabia ele que estava prestes a se tornar o protagonista de um dos maiores mistérios que envolvem a aviação do mundo. O desaparecimento de Fred envolve tramas governamentais, acobertamento militar, avistamento de OVNIs e até fenômenos sobrenaturais. É isso mesmo. Não ouviu errado. Vários médiuns afirmam que conseguiram entrar em contato com o piloto, mesmo enquanto ele estava desaparecido. E existem testemunhas que dizem que o encontraram em uma ilha mais de uma década depois. Muitos acreditam que esse incidente foi fruto da inexperiência de um garoto. Mas as provas, ou a falta delas, indicam que existe algo maior por trás desse evento. Eu sei, pode parecer estranho, mas e se for verdade? Frederic nasceu no dia 9 de junho de 1958 em Avendale Heights, um subúrbio de Melbourne. Ele era uma criança típica da Austrália, mas havia uma coisa que se destacava nele. A sua paixão pelo céu e o seu desejo ardente de voar. Desde pequeno, o seu sonho era se tornar piloto. Essa era a sua verdadeira paixão. Mas a vida colocou vários obstáculos à sua frente. Mesmo com todas essas dificuldades, quando tinha cerca de 20 anos, ele conseguia uma autorização que lhe permitia voar à noite, que é um requisito básico para se tornar um aviador. Então, imediatamente, ele tentou entrar na Força Aérea Real Australiana. Mas, infelizmente, sua requisição foi negada. Não porque ele não era competente, mas por não preencher todos os requisitos do posto, como o nível educacional adequado. Mas é claro que isso não seria suficiente para fazê-lo desistir. Valentich fez questão de adquirir mais experiência, o que na aviação significa mais horas de voo, e tentou se tornar um piloto comercial, o que lhe permitiria trabalhar em grandes companhias aéreas. Porém, Fred também recebeu respostas negativas. Não uma, nem duas, mas cinco vezes. Acontece que ele, aparentemente, tinha a reputação de ser imprudente por confiar mais no seu instinto do que no seu treinamento. Talvez isso seja normal em atividades que fazemos por prazer, mas a aviação precisa ter protocolos rígidos, afinal, os pilotos lidam com a vida de milhares de pessoas e não é possível colocá-las em jogo. Parece que nos registros de Fred, constava que ele já havia sobrevoado o espaço aéreo controlado de Sydney, e sem ter a devida permissão, além de ter voado para dentro de uma nuvem deliberadamente em duas ocasiões, apesar de ter sido avisado pelo seu instrutor para não fazer esse tipo de manobra. Mas, como dissemos, ele não iria desistir assim tão facilmente. Apesar de não ter a licença para trabalhar como piloto em tempo integral, Valentich podia voar em pequenas aeronaves, o que ele fazia com muita frequência, tanto para adquirir mais horas de voo, como para exercer a sua paixão. Assim, no dia 21 de outubro de 1978, precisamente às 18 horas e 19 minutos, Fred decolou num Cessna 182L, um monomotor de asa alta e quatro lugares, conhecido pelo seu alto desempenho. Seu destino era King Island, uma região ao norte da Tasmânia. Como eu disse, provavelmente o seu principal objetivo era acumular mais horas de voo, especialmente porque a sua licença só permitia que ele pilotasse em boas condições climáticas. Então, era preciso aproveitar as oportunidades. Mas, em relação à escolha do destino, algumas pessoas acreditam que ele queria pegar uns lagostins em King Island para agradar os colegas do corpo de treinamento aéreo, ou até encontrar com amigos que viviam por lá. Bem, o fato é que este voo foi o que mudou a sua vida para sempre. Pouco mais de 40 minutos depois da decolagem, quando ele já estava passando por um farol em Cape Autry, algo muito estranho aconteceu. Às 19h06, Fred chamou a unidade de serviço de voo pelo rádio e perguntou se havia algum tráfego conhecido em sua área abaixo de 5 mil pés. Os controladores de voo negaram. Ninguém foi informado de nada e seus radares também não detectaram nenhum objeto estranho. Frederic pergunta novamente, dizendo que a aeronave estava em uma velocidade muito alta e questiona se existe algum avião ou exercício militar acontecendo por lá. Eles negam de novo, garantindo que não havia nenhuma atividade naquela vizinhança. Mas, Valentich responde dizendo que eles pareciam estar fazendo algum tipo de jogo. Depois de mais ou menos 3 minutos, os controladores entraram em contato novamente, pedindo para que Fred descrevesse como era essa aeronave. Ele disse que ela tinha luzes verdes metalizadas, como se estivesse brilhando em seu exterior, mas que já não estava mais à vista. A unidade de serviço pediu uma confirmação para reforçar se a informação estava correta. E o piloto afirmou que sim, o objeto estranho havia desaparecido. Mas, quando parecia que o pior havia passado, o piloto emitiu uma nova mensagem às 19h12, seis minutos após avistar o estranho objeto enquanto sobrevoava o estreito de Bass. Mas, ele disse que o seu motor estava estranho, irregular, não estava se comportando da forma como ele havia ajustado. Nesse momento, os controladores perceberam que ele estava confuso e quiseram entender melhor o que poderia estar acontecendo. Eles perguntaram, Quais são as suas intenções? Fred começou a responder. Bem, minhas intenções são ir para King Island. Mas, ele interrompeu a frase no meio. Quando retornou, ele disse, Melbourne, aquela aeronave estranha está pairando em cima de mim novamente. E continuou, ela continua pairando e não é uma aeronave. As últimas palavras que ele disse foram Delta, Sierra, Juliet, Melbourne. Como se estivesse tentando retomar a transmissão, emitir alguma mensagem. Mas, teve o sinal cortado de maneira abrupta, contra a vontade dele. E tudo que os controladores ouviram foi esse estranho ruído. Para você, com o que isso se parece? Com o som de máquinas? Uma tentativa de comunicação? Ou uma simples interferência? Bom, o fato é que Fred não enviou mais nenhuma mensagem depois disso. A unidade de serviço de voo esperou ansiosamente por seu pouso em King Island, acreditando que era apenas uma falha em seus sistemas de transmissão. Mas, ele nunca chegou ao seu destino. E apesar de tudo isso, a parte mais estranha dessa história ainda está por vir. Toda a conversa de Fred com a torre de comando foi registrada em transcrições oficiais. Mas as respostas dos controladores foram apagadas das gravações. Muito estranho, né? Parece algo incomum. Afinal, por que os investigadores fariam isso? O que eles estariam tentando encobrir? Bom, pode até não significar nada, mas, sem os registros originais, quem garante que as transcrições não foram fraudadas? Ainda assim, imediatamente após o desaparecimento, uma operação de busca foi montada para tentar encontrar Frederick Valentich, mesmo que ele já estivesse sem vida. Pelo menos oito aeronaves civis foram convocadas, além dos veículos e equipamentos disponibilizados pelo exército, que também se envolveu diretamente nas buscas. A Força Aérea Real australiana enviou o Orion, um avião de reconhecimento marítimo de longo alcance, que saiu do sul e seguiu o mesmo trajeto percorrido por Fred. mas, nem mesmo ele foi capaz de encontrar os destroços do suposto acidente. A única coisa remotamente sugestiva que foi encontrada foi uma mancha de óleo que apareceu no dia seguinte perto de King Island, mas não havia nenhum outro sinal do piloto ou da aeronave em que ele estava. As buscas foram encerradas depois de quatro dias. A primeira pista sobre o caso só foi encontrada dez anos depois. Isso, dez anos, em julho de 1983. Mas foi totalmente inclusiva. O Biro de Investigação da Segurança Aérea anunciou que o Laboratório de Pesquisa da Marinha Real encontrou um pedaço de um painel que poderia pertencer ao mesmo modelo que Fred estava pilotando, um Cessna 182L. Além disso, os números de série que puderam ser identificados pareciam fazer parte da unidade em que Fred estava, mas as evidências ou coincidências pararam por aí e não foi possível afirmar que se tratava da mesma aeronave. Além disso, no ano anterior, em maio de 82, o mesmo Biro de Investigação, atuando em nome do Departamento de Aviação da Austrália, divulgou um arquivo sobre o que foi descoberto sobre esse evento. As conclusões foram as seguintes. Local da ocorrência, desconhecido. Horário, desconhecido. Grau de lesão, presumido. Fatal. Opinião sobre a causa, não determinado. Ou seja, a investigação não determinou absolutamente nada e as coisas não pararam de ficar estranhas. O principal pesquisador que liderou as apurações sobre o desaparecimento de Frederick foi o ufologista Bill Chalker e é claro que este relatório não o agradou. Então, Bill confrontou um secretário de Departamento de Aviação que disse apenas que fenômenos como esse, que incluem avistamentos de objetos voadores não identificados, são de responsabilidade da Força Aérea Real, pois tratam de um tema relevante para a segurança nacional. Bill, então, entrou em contato com a Força Aérea e eles explicaram que as Forças Armadas não assumiram a investigação, pois o caso havia sido solicitado pelo Departamento de Aviação. Resumindo, o desaparecimento de Fred se tornou uma batata quente que ninguém queria assumir e uma organização ficou jogando a responsabilidade uma para a outra. De qualquer forma, toda essa confusão só poderia significar duas coisas. O caso de Frederick Valentich estava sendo silenciado por uma incompetência governamental ou por uma conspiração do governo e de um ou outro modo era preciso que investigadores anônimos assumissem para conseguir encontrar as respostas. E foi o que aconteceu. Com a análise dos ruídos, por exemplo, o cientista Richard Haynes, outro entusiasta de OVNIs, fez vários testes para tentar determinar o que poderia ter causado o som que ouvimos na gravação. Ele concluiu que os ruídos metálicos continham 36 explosões separadas, com pulsos de início e término constantes. O efeito era semelhante ao produzido pelo toque rápido do microfone, mas ele fez testes de controle e chegou à conclusão que eram bastante diferentes do original, relegando a identidade do som a um verdadeiro mistério. Mais um. Mas o que quer que tenha sido, parece ser o responsável pela queda do avião de Fred, ou mesmo ser o próprio som da colisão com o OVNI, uma ideia que foi apoiada numa edição do Journal of Scientific Exploration de 2000. E a família do jovem? O que pensa esse respeito? Bom, pelo menos o pai de Fred parece ser partidário da ideia de que ele pode sim ter sofrido uma influência de OVNIs. Ele afirmou a isso a Bill, o ufólogo que estava investigando o caso. Na verdade, o homem disse que oito ou dez meses antes do desaparecimento do seu filho, ele mesmo havia visto um objeto brilhante iluminando o céu de forma estranha, voando em velocidades muito rápidas para um veículo humano. O que é ainda mais bizarro é que a área onde Fred desapareceu acabou se tornando um ponto quente para as observações de fenômenos como este. Mesmo que naquela época as pessoas ainda não tinham relacionado o suposto acidente com causas ufológicas. E o mais estranho de tudo, as investigações posteriores descobriram que naquela mesma noite, em 21 de outubro de 1978, pelo menos 15 avistamentos foram reportados pelos habitantes locais, todos sem explicações aparentes. Eram turistas, pescadores, professores, policiais, trabalhadores que faziam a manutenção do faraó, pessoas de todas as classes, idades e gêneros viram luzes pairando no céu e desaparecendo de forma misteriosa. E mais, num artigo publicado por Richard Haynes, o cientista e ufólogo afirma que pelo menos três testemunhas viram um avião descendo em ângulo íngrebe com um objeto muito maior, com luzes verdes voando logo acima dele. Ok, tudo isso indicaria que o desaparecimento de Fred estaria ligado a algum incidente vinculado ao fenômeno OVNI. Mas vale ressaltar que essa não é a única versão dos fatos. Grande parte das pessoas tenta explicar o mistério afirmando que ele teria ficado sem combustível o que até poderia ser possível mas praticamente todos os especialistas concordam que um Cessna com um tanque cheio poderia voar pelo menos a 800 quilômetros sem precisar parar para abastecer. Além disso há relatos de que uma pequena aeronave pousou perto de Cape Otway naquela mesma noite o que indicaria que Fred poderia estar fugindo quem sabe buscando uma vida nova o que seria plausível mas bem pouco provável e não podemos esquecer também da fama que o piloto tinha de ser inexperiente e imprudente uma combinação bastante perigosa então seria possível vamos pensar aqui que Fred tenha sido vítima dos seus próprios erros sim claro não podemos descartar nenhuma alternativa vários especialistas afirmaram que a confusão que ele apresentou durante as transmissões pode ter sido causada pela força g pois ele poderia estar fazendo alguma manobra que acentua essa condição nessa versão as luzes poderiam ser explicadas como visualizações de planetas que estavam visíveis no céu limpo como Vênus ou Mercúrio ou até mesmo as próprias luzes da aeronave de Fred o que teria acontecido se ele estivesse confuso e voando de cabeça para baixo mas nada disso explica a tentativa de esconder os fatos sobre o suposto acidente nem revelam porque os destroços não foram encontrados mas existe uma informação que eu não tinha dito a vocês depois do desaparecimento várias pessoas vieram o mesmo público afirmando que tinham alguma explicação uma resposta uma delas afirmou que era um médium e que ele tinha feito contato com Fred em outro plano onde ele teria afirmado que o governo teria suprimido mais de um minuto da sua gravação com a torre de comando mas o que realmente chamou atenção foi uma previsão feita por Burl Smith ao jornal The Daily Mirror de Sydney em agosto de 1979 ela disse que Frederick Valentich estava vivo o jovem piloto teria sido abduzido por uma espécie alienígena mas ele estava bem e iria reaparecer numa ilha próxima antes do Natal provavelmente em Shelly Beach onde revelaria tudo o que teria visto infelizmente ela estava errada mas o que virá agora vai te deixar absolutamente perplexo a edição de janeiro de 2002 do Mutual UFO Network Journal apresentou uma descoberta chocante um homem estranho foi visto na ilha de Tenerife nas ilhas canárias especificamente na Plaza del Charco que é uma praça portuária esse homem seria ninguém mais ninguém menos do que o próprio Fred o piloto desaparecido aparentemente ele teria se identificado como tal e até tinha um passaporte australiano para confirmar a sua alegação ele estava afirmando para todos ao seu redor que havia sido recrutado por extraterrestres e que tinha acabado de retornar e o que era ainda mais bizarro ele ainda tinha cerca de 20 anos ou seja o tempo simplesmente não teria passado enquanto ele esteve fora assim a previsão de 1979 estava errada mas apenas em relação à data e ao local pois o presságio de que ele retornaria aparentemente estava correto contudo ainda existem alguns buracos nessa história se não vejamos o que ele estaria fazendo com seu passaporte no bolso é pouco provável que ele tenha saído com esse documento em 78 ou será que não bem talvez Frederic fosse apenas um jovem inconsequente talvez ele soubesse demais sobre algo que não deveria mas quem sabe ele realmente não esteve entre seres inteligentes de outros planetas nós estamos prestes a receber uma grande revelação são muitos fatos instigantes que nos levam a pensar e se for verdade verdade